Neste sábado 11 da manhã, Contraponto, um tema, o caso Marielle, dois pontos de vista da professora Jorge Tânia Ferreira do Instituto de História. As balas que atingiram Marielle não eram para Marielle, elas são destinadas a todas as pessoas que pensam que é possível construir as coisas de uma outra maneira. E da professora Ana Sparenberg do curso de jornalismo da UFU. A morte da vereadora Marielle Franco é um dos resultados desta intervenção atípica que coloca sob suspeição a nossa democracia. Sábado 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. Quando a gente olha a mídia, a gente precisa olhar não só do que se diz, mas do que se cala. É realmente bastante preocupante. A democracia, ela precisa ser aprofundada em vários aspectos.